Música Fala galera do Youtube Música Beleza com vocês, comigo está tudo bem, olha quem está de volta Clayton Filza trazendo mais um vídeo aqui Para você que acompanha o canal Clayton Filza TV, desde já muito obrigado pela sua preferência e pela sua audiência Música Essa semana o homem assumiu a bagaça toda Eu estou falando de Elon Musk Que é o dono do Twitter, agora o Twitter é dele A luva do destino está na mão dele E ele já começou fazendo isso aqui, olha O estalo Demitindo Quatro executivos Dentre eles A pessoa que Baniu a conta Do Donald Trump É, a pessoa que baniu A conta do Donald Trump Também entrou na roda A senhora ou senhorita Vijaya Gadi, né E Tá rolando um vídeo aí na Na internet Que é claro, né Vou falar logo de cara Isso aqui é uma montagem Mas foi uma montagem Bem divertida, né É do Podcast do Joe Rogan Que é o podcast Um dos mais Ou o mais famoso Lá dos Estados Unidos Que deu origem a alguns podcasts Aqui no Brasil Como o do Flow Podcast Que foi inspirado no Joe Rogan Aí veio o Monarch Talks E dentre outros, né E Fizeram a montagem bem legal E nós vamos conferir aqui Agora Como foi que a galera lá da Dos States fez Essa montagem aí Do Elon Musk Demitindo a Vijaya Gadi Ao vivo Vamos lá Failed in a couple of ways And I want to admit that Failure comes with a big penalty You're fired Uh I Why don't we Yeah Off Desliga Failed in a couple of ways And I want to admit that Failure comes with a big penalty You're fired Uh I Why don't we You're fired Oh Parece aquele Programa que tinha aqui Do Roberto Justus O Aprendiz Você está demitida Foi logo bem não Foi de novo Que rapaz Oh Vamos lá De novo Mas só é uma vezinha Failed in a couple of ways And I want to admit that Failure comes with a big penalty You're fired Uh I Why don't we Off 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 Desliga Não Claro que aqui é a montagem A verdade é que ela Foi demitida Junto com mais três E um detalhe E um detalhe A conta também do Cain West Tinha sido banida Donald Trump E as duas Voltaram Pra Plataforma Twitter Também o mais conhecido Aqui no BR Como o passarinho das tretas O Elon Musk Ele prometeu Na sua Quando assumiu o Twitter Fazer uma rede mais Livre Mas porém É não confundir liberdade Com libertinagem Claro que vai ter ali O controle Vai ter a moderação Mas ela vai estar um pouco mais Livre Sem pender Nem para um lado E nem para o outro Isso daí Até um Uma informação atualizada Que ele está verificando Junto com a sua equipe Essa equipe da Tesla Que está acompanhando E verificando Se o algoritmo Do Twitter Ele está pendendo mais Pra notícias de esquerda É claro que o povo do BR Já percebeu isso daqui Mas Vamos aguardar aí Qualquer novidade Beleza Eu espero que vocês tenham gostado Desse vídeo Se você gostou Dá like Se inscreva no canal E ativa as notificações Pra receber novidades Aqui no canal Clayton Fiuza Um convite pra você Amanhã A partir das 17 horas Estaremos aqui Acompanhando A apuração Que vai decidir É o tudo ou nada Para o nosso BR Até a próxima E fui Sobe o som Valeu galera